A partir dessa semana, a criançada contará com uma recheada programação de atividades divertidas e interativas aqui no Shopping Brisa Mar. O terceiro piso do shopping está recebendo as oficinas de cupcake. Sobre esse assunto, vamos conversar com Carol Ramaceotti, coordenadora de marketing do shopping. Carol, queria saber o que vai acontecer nessas oficinas. Oi! Todos os dias, segunda a sexta-feira, a partir das 16h até as 19h, as crianças vão fazer cupcakes e ganhar também uma tatuagem. Podem participar crianças de até 12 anos, os menorzinhos, pode entrar a mãe, o responsável entra junto para ajudar, mas os pequenininhos também vão participar. Quem quiser participar, como é que pode estar fazendo? Não tem inscrição prévia, as vagas são limitadas por ordem de chegada. E até que dia vai estar acontecendo as oficinas de cupcake? Até o dia 31 de janeiro. Então agora pode fazer um convite para o pessoal de casa estar vindo prestigiar o evento aqui no Shopping. Venham participar, está uma delícia, muitas gostosuras para as crianças. Temos um parque lindo também, o cinema está com muitas novidades, a praça de alimentação, tem uma oficina de slime, tem muitas atividades aqui para as crianças e atividades gratuitas, que é a oficina de cupcake. Obrigada pelas informações. Vitória Mexenas para a TV Primeira. Vitória eles experimente ou vitória no quarto method šitário? Vitória Pat نas. Vitória. 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 Tchau.